Olha só, antes de começar esse vídeo, porque afinal o domingo vai ter o vídeo que eu vou estar trazendo pra vocês que é o Mega Man 9 Porque eu vou estar trazendo o vídeo dele que vai ser só no domingo, eu vou estar fazendo ele na verdade Porque não sei se vai ser uma hora, ou alguns minutos, ou duas horas na verdade, vou estar trazendo o vídeo dele, na verdade Eu esqueci, porque minha fala não tá conseguindo E no outro domingo vou estar trazendo o Mega Man 10, só pode Eu não sei se vai funcionar os dois jogos que eu vou estar trazendo aqui no canal, na verdade E eu só quero que vocês deixem aquele R no like, se não for inscrito, inscreva-se pra mandar notificações aqui neste canal Então, curtem esse vídeo aí Então, roda a intro Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.